Bom dia, meu povo. Bom dia, pro dia. Como vai, gente? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Comigo está tudo bem, graças a Deus. São seis e trinta e três da manhã. Dois graus lá fora de frio. Hoje está frio, gente. Eu acordei cedo assim porque tenho que levar a Ana para fazer os exames. Aí a gente tem que sair de casa mais cedo, porque ela tem que sair genju, sair comer, né? Ela está ali se arrumando e eu estou aqui preparando um cafezinho para mim. Estou com uma coisa assim na garganta, gente. Ah, vocês que passou aqui, caiu aquele paraquedas, não me conhece, chegou aqui pela primeira vez. Gente, vai dando like aí. Se inscreve primeiramente, deixa like, comentar e compartilha, porque o seu like é muito importante para me ajudar a avalancar com esse canal. E ativa o sininho para receber notificação dos meus vídeos, tá bom? Meu nome é Adriana Santos, moro na Itália e trouxe minhas duas netinhas para morar comigo. Então, estou numa correria, com elas eu trabalho de faxina na Itália, sou casada e estou aí nessa correria com duas crianças, que não é minha, não é uma adolescente, uma criança. E agora eu vou levar uma para o hospital, depois tenho que fazer documento delas, tenho que fazer um montão de coisa. E quem chegou aqui pela primeira vez, veja todos os meus vídeos que tem aí, assiste eles, que gostar, gente, se inscreve. Mas não deixe de deixar o like e o comentário, porque o like e o comentário faz avalancar o meu canal, ok? Vamos que vamos. Vou fazer com o cafezinho, porque eu tenho que me arrumar. Ô, Juliana, quando não tem esse café aqui, você vai e faz café da moca. Quando tem o café, você nunca faz café da moca, é difícil. Deixa aquele café ali para quando vem alguém aqui em casa, ou para tomar umzinho, umzinho assim, tudo não. Então, mas você pode tomar um de tarde e o de manhã tomar da moca, não? Você acorda às cinco horas da manhã e não pode fazer um café para você? Para mim alguém faz um café? Não vou dar o dinheiro não para ninguém viajar não, porque eu trabalho, fico durinho. Estou aqui pensando que eu tenho que te dar cem minutos, aqui. Vai ficar durinho. Estou ainda pensando, porque eu quero ver de onde eu vou tirar. De onde se vai tirar, mas vamos conseguir. Vê que a Aline já pagou seu bilhete para poder me mandar o comprovante, para eu poder dar para a mulher, dar lá na escola. Tem que estampar ali os papel, anda aí. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Galeta, vai lá se arrumar, pentear o cabelo, tudo. Você não vai comer nada. Depois que faz o exame, eu vou... A gente vai parar. Depois que faz o exame, a gente vai parar num bar e toma um cafezinho. Um negócio de café? Toma um suco, alguma coisa, vai. Não, o negócio. Ô, para de atrapalhar o vídeo aí. Caro desse jeito. Ela não falou nada que tem que comprar. Todo o ovo ali é... Não saia, ela vem aqui, ela vai. Eu dou esses meus... Não, o tempo. Bem... Vamos lá. Ok. Ok. A garganta tá coçando, eu também tenho que fazer um desexame, eu tenho que pedir a minha médica um exame pra mim. Tô com coisa pior. Tô fazendo um desexame pra ver que coceira é essa na garganta, eu sei que é alergia da poeira, que eu sou alérgica à poeira, aí eu sei que é alergia da poeira, 3 graus agora, aumento, tá fora, tá 3 graus. Tchau. 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 que faz os exames também. Vou até perguntar lá que tem como marcar o exame pra mim também, pra me fazer. Porque eu também tô precisando de fazer os exames. E lá tem dentista também, de graça, gente. Só que tem que ouvir gente arrancar dente. Eu não quero arrancar nenhum dente. Hoje eu trabalho só à noite. Ainda bem eu ver um ônibus ali. Ainda bem que chegamos e pegamos o ônibus. Eu não. Eu queria chegar lá às sete horas. Quer ver, Ana? Ana! Eu sei, eu tô te chamando. A garota hoje acordou ranzinza, igual Cami. Sabe quando o cachorro acorda raivoso? Ela é assim, ó. Ela hoje acordou assim, raivosa. Porque não comeu. Tá com fome. Ela tá com fome, não comeu. Eu trouxe uma frutinha pra ela e um biscozinho. Pra quando ela acabar de fazer o exame, ela comer. Entendeu? Dá o quê? Ele vai te dar a agulha pra tirar a sangue. Você falou que fez da outra vez e nem chorou. Quem disse? Eu gritei. Ah, tu gritou? Vai bem gritar. Ok. Olha. Cara, dá a agulha. Copei um óleo pra ela comer. Depois ela vai estourar o óleo. Verde. Então, gente, eu pensei que era oito horas. Só abre nove e meia. Saí muito cedo. Muito cedo mesmo. Aí eu vou tomar um cafezinho aqui. Me dá? Eu gostei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Foi lá, elas tentaram tirar o sangue da Ana para poder fazer o exame e a veia não apareceu a veia se escondeu e elas não conseguiram tirar aí elas falaram, vamos marcar para outro dia porque furar mais de duas vezes a bambina, eu não vou furar porque se não ela mete em ânsia aí não conseguimos fazer o exame mas aí elas vão fazer aquele exame de espetar o dedinho para tirar o sangue, para ver que a glicerina dela está alta e ela chorou, chorou de medo agora vou aqui no banheiro, espera a Ana pia pia lavandino nós vamos voltar lá porque ela vai ter que fazer o furinho no dedo, né? ai a homem fez o exame do nada, a mulher agora vamos aqui a moça vem porque aqui está quentinho acenderam o escaldamento para a Ana né Ana? aqui gente é uma assistência social tipo conselho tutelar no Brasil só que tem que eu não vim aqui porque eu preciso de um conselho tutelar eu vim aqui porque eu precisava de um médico para ela e a menina me arrumou esse médico esse exame mas eu vou no Asle fazer a testa sanitária delas porque é o direito delas, elas tem direito a testa sanitária também para ela ter o próprio pediatra dela então gente não deu para fazer o exame de sangue vamos ter que voltar quinta-feira que vem né? porque aí só vai ter eu, ela elas não vão pegar outras pessoas para poder fazer o exame para poder ter toda a calma com ela para ver que consegue fazer esse exame mas elas mediram a glicerina de lei dela, né? e por onde que é Ana que você vai? você recorre? elas mediram a glicerina dela e estava normal muito normal ela falou estava normal 95 entendeu? então não é que não, não gosto de morango eu não gosto tu come bolo de morango? bolo de morango mas a fruta eu não gosto não aí ela falou que estava normal aí fazia os exames quinta-feira, né? mas eu tenho fé em Deus que ela não tem nada, gente ela não tem essa doença não tem porque a Ana come de tudo Ana come de tudo e ela não fala que está passando mal que está com dor aí volta a dar uma irritaçãozinha no olho mas eu acho que é porque fica muito dentro do celular nem está mais acontecendo nem está acontecendo viu o que ela falou eu tanto que eu vou levar ela para fazer um exame de vista e vou botar um óculo nela de repente é um óculo que ela está precisando e ela está doida para botar, né? mas ela eu acho que ela não tem nada vamos ver, né? quinta-feira a gente faz outro exame faz um exame, né? porque que não deu mas a misura está normal agora eu vou para casa, gente vou para casa porque hoje mais tarde eu vou tomar um café com uma menina aí aí com uma ex-amiga, né? que quer voltar a ser minha amiga não vai ser mais, né? porque a amizade um copo quando rompe não é que você colar ele é igual mas a gente vai tomar um café ok? agora eu vou para casa com ela fazer um pouco de coisa em casa se vejamos em casa, gente é quando ele faz eu giro para girar aí ele gira também acho que esse não está girando lá cortei a Ana aqui um pouquinho para poder fazer uma foto que bela no bar da minha amiga aqui da Larissa e da mãe dela quando vocês vêm aqui para esse lado vem aqui no bar meia uma meia alguma coisa ok o nome da filha dela é Larissa já cheguei em casa agora eu vou tirar essa roupa aqui lavar minha mão já lavei minha mão vou tirar essa roupa vou na cozinha fazer fazer o pão de queijo para a Ana e esse veio no próximo vídeo tá bom, gente? espero que vocês gostem desse vídeo de hoje se gostar já sabe, né? se inscreve deixa like comentário compartilha e vem fazer parte da nossa família ai a Ana quer mostrar uma coisa olha o que ela fez tipo um travesseirinho aqui dentro acho que ela botou o que que tu botou aí dentro? é... algodão botou algodão algodão doce dá um tchau tchau até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.